Fala galera Vamos de volta com vocês E com o intrometido me batendo Antes mesmo de eu começar o jogo, eu acabei de logar O cara já ta me batendo, coisa chata Antes de a gente começar, já tomaram água? Tomem água, faz bem viu? Faz muito bem com a água, cafezinho também é bom Já aproveita Se inscreve no canal, deixa o joinha Compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo Que isso ajuda bastante Se não vai acontecer isso aqui, coisa chata Cara irritante Coina Voltando com o TitanCraft Estou no Hades Estamos procurando Provavelmente a besta lá que ta Atacando as pessoas No rio Styx Tem uma ponte agora, mas a galera ta insistindo Embora que eu tinha achado essa jaula aqui Que eu não tenho ideia do Paraguense Mas já que tem gente na jaula Que não parece ser uma coisa legal, vamos tirar a galera Da jaula aqui, não tem que ficar ninguém em jaula não E ai tem um sapo também Porque por algum motivo Convém ter sapo no inferno Basicamente E eu acho, espero, quero que a besta esteja aqui perto Da outra vez tinha aparecido uma lista de coisas na minha tela Que eu gostaria que não tivesse aparecido Mas ainda assim E essas aqui como eu disse também Eu não vou chamar de Doutor Bruxo Eu vou continuar chamando de Witch Doctor Por mais que... uuuuh Uma espada que conta Espada a conta Ela tem 25% de te dar 87% a mais de dano Rapaz, é uma espadinha forte Eu sou Ela realmente é forte Pena que eu não uso espada Conteste, deixa eu continuar explorando Que eu ainda tenho mais coisas para fazer Temos que chegar aos Cafundó Literalmente do Hades Porque nós temos que resolver as tretas aqui no Hades Antes de poder Seguir o rumo para o Norat Então vamos andando aqui Tem ponte para todo lado aqui mano Essa galera está querendo barco Não vai ser tão prático Se fosse um barco grande Carrega uma galinha Não, mas é um barquinho mano Dá para arrumar 3 pessoas lá em Riba Se esforçar Porque tem que ter um barqueiro Vai entender Por nada não Mas vai ser difícil tirar essas pedras daqui E levar lá para cima viu Não tenho nenhuma passagem aqui próxima Ah não, tem sim, perdão Eles sabem muito melhor Eita, esse é o caminho certo Pera aí que eu tenho que dar a volta lá embaixo primeiro Agora que eu ouvi as tochas acendendo Pera aí, pera aí, pera aí Para cá Não Acho que não tem mais nada não Ou tem O bagulho é grande mano E lembre-se gente Tem que explorar o mapa Por várias razões Podem ter coisinhas escondidas E gente, experiência nesse jogo Não é um bagulho Que você vai achar o tempo todo Então mate tudo o tempo todo Você não tem que ficar Refazendo os pedaços E como eu já disse da outra vez também Eu Honestamente Assim Essa é a minha humilde opinião Só recomendo que alguém Foque no grind mesmo E ficar Refazendo áreas e etc Nos próximos níveis de dificuldade Se você for jogar o jogo Até a dificuldade máxima Ficar fazendo agora E depois você Na primeira vez que você for trocar de dificuldade Seus itens já perderem a utilidade Não vai ser uma experiência muito agradável Não Viu Então Cada coisa no seu tempo Tá Essa ilha central Mas ainda assim Eu vou Tá Tem tocha de um dos lados Daqui tem tocha Daqui não Então vamos pro lado que não tem tocha Primeiro tem mais uma jaula aqui Rapaz é uma jaulona inclusive Deixa eu abrir a jaula O que é que a galera tá fazendo Será que ele é É que eu acho que não tem como Os trogloditas eu acho que não tem como forçar as almas a construírem as coisas Porque as almas são meio assim Almas Elas não podem carregar coisas Tá Eu tô curioso Eu tinha alguma missão que falava de almas presas? Não Rapaz vou receber quase Eeeh Vamos completar essa missão Eu não tinha nem visto a recompensa dela Agora que eu vi Eu tô querendo saber Será que tem alguma missão que eu deixei passar? Ou é algum tipo de missão? Eeeh Porque eu lembro de Essas almas Essas Jaulas já existiam Não é coisa nova Não é coisa do Atlantis Eu só não lembro qual a funcionalidade delas Se tipo eu ganho alguma coisa Por libertar as almas depois Ou se é só algo Pra você passar e se achar legal Porque você tá ajudando a galera talvez? Vai saber E eu ainda não achei a tal da besta mano Eu tô bolado com isso Ainda mais agora que eu sei que a recompensa dela é boa Eu quero encontrar ela Bichos que correm são muito irritantes Eu sei que eu já falei isso antes né Como eu odeio bicho que fica correndo o tempo todo Eu odiava eles quando eu atacava de perto E nessas épocas eu não tinha como errar o ataque Eu colei no bicho e eu acerto Só que eu tinha que colar no bicho Agora que eu ataco de longe Essas desgramas começam a fazer meus ataques errar velho Não é legal Não se faz isso amiguinhos Tudo bem que eu jogo correndo e atacando Mas isso ai é um detalhe Ninguém tem que se atentar esse detalhe Mais uma fonte Cadê a besta do rio? Isso não existe não Foi um mito que me contaram mano Que isso ai Tô explorando o trem fazem dias velho Acho que podemos ter encontrado Tem um sinal de missão no mapa E meu nariz tá coçando Meu nariz tá coçando horroios Gente do céu Desagradável Nossa Gente não queiram passar Nossa que coisa horrível que foi isso Era como se eu não conseguisse Alcançar a coceira Achamos Feaster Já vamos lutar com ele É um hidradon estigiano Então eu não quero levar os ataques dele De graça não viu Ou talvez nem faça a diferença então Ainda pegamos level meu amigo E aí sim hein Adoro as recompensas que eu não tenho que ir lá entregar Já que pegamos level Finalmente eu vou usar meu anel Pá Pá É isso que eu queria Coisa linda Tá cancela Eu quero ver o que que faz primeiro Pra ver os bônus 58 Aumento o dano de perfuração Aumento o dano de perfuração e o dano de fraqueza Mano isso quer dizer que Uuuuh aumenta bastante Isso quer dizer que eu deveria estar investindo em destreza . . . . Aumenta bastante inclusive Só que eu tenho mais interesse nessa daqui Então vou deixar ele em um nível Pra ativar o meu anel Finalmente estou usando o anel de shang Que eu peguei tem 52 mil anos atrás Eu peguei o anel Nunca usei Então agora começarei a usar Aumenta a duração Aumenta a duração Isso é excelente Maravilha Eu sei gente, que eu já fiz um vídeo falando de todas essas skills Li tudo, treinei Pra ver o que aumenta, o que não aumenta Mas você acha que eu lembro dessas coisas? É óbvio que eu não me lembro dessas coisas Gente, eu não lembro nem o que é com comida almoço Você acha que eu vou lembrar dessas coisas? Eu realmente não lembro o que é com comida almoço Foi frango Foi frango, foi frango Foi um filézinho de frango assim, caprichado Foi bom, foi bom, foi bom Lembrei que eu comi na almoço, mas não lembro das skills Então, não adianta Tá, mas agora sim cumprimos todas as missões secundárias Que tinham me dado Era a última E acho que agora é a parte que eu vou chegar na Assim, até agora E todo esse tempo Eu tô meio assim, que atravessando o rio Eu acho que eu pelo menos vou terminar de atravessar o rio Não é esse tártaro que eu tenho falado, tá? E nem é o tártaro que tem no dente É outro tártaro que eu tenho falado Não é esse Ele vai aparecer mais pra frente só Isso aqui provavelmente é uma caverna aleatória qualquer Acho que chegamos no lugar que eu deveria chegar Isso aqui é Atena? Porque tem status de Atena no Hades É a cidade perdida das almas Achei que ia ter um mercadorzinho aqui, mas não tem Ó, vamos entrar aqui pra ver o que que temos Aparentemente ainda não chegamos no lugar, não Tá cheio de demônios A gente chegou, essa cidade tá muito mal cuidado Muito mal atrapalhada Esse pessoal tem que cuidar melhor das coisas que eles fazem Tá legal assim, não Às vezes é só na entrada, tal Foi invadida, tá tendo problema no Hades Pelo bicho da gerência, administração Não tá lá essas coisas Tá tendo aí algumas pessoas que tão abandonando os postos Negócio não tá feio, a gente sempre tem que tentar entender também Às vezes esses demônios aqui só tavam tentando uma vida melhor E aí não deixaram e agora eles tão se revoltando Juntamente com os trogloditas Que eu já acho que provavelmente são a galera que tá construindo tudo E tudo que tem de pedra aqui foi esses trogloditas que construiu E aí, tá tendo um pagamento justo Os caras tão sendo bem tratados A gente não sabe disso Então não dá pra sair culpando os demônios por tudo Só porque eles são demônios também Apesar que os trogloditas são semi-bestas Então assim Categoria um pouquinho diferenciada Que não é uma categoria que tenha tanta vantagem Na verdade tem menos vantagem contra eu do que o demônio Porque os sonhos é uma categoria Eu tenho bônus de dano contra demônio E a caça eu tenho bônus de dano contra bestas e semi-bestas Então eu tô numa prisão Isso sim, velho Tem uns trens ali na frente, olha o que parece Posso abrir aqui? Posso não Esse, tá vendo? Que tem a passagem no minimapa Esse provavelmente é um lugar que eu vou conseguir explorar em algum momento Tudo bem que ó, deu pra ver que não tem nada lá dentro Mas Talvez mais pra cá Dá pra ver que não tem nada Mas ainda assim Talvez exista Dá até uma forma de eu abrir esse local aqui em específico E eu só não estou me lembrando Eu esqueci que eu tenho um escudo Sempre uma possibilidade Mas Vai saber Eu tô bolado, eu queria entrar lá Tudo bem que eu acho que é só pra representar uma prisão mesmo Mas Mas assim, tá vendo? Não tem nada Mas tem as jaulas e dá pra eu ver lá dentro E também dá pra eu ver no minimapa Eu gostaria Eu adoraria Caso a câmera desse jogo fosse liberada pra gente mover ela Mas eu creio que a câmera desse jogo é realmente só fixa, né? Provavelmente deve ter umas pessoas que conseguem girar ela Eu não sou uma dessas pessoas Então Paciência Agora temos umas musas aqui Tá Esse portão aqui Ele não foi aberto voluntariamente não, viu? Lembre-se, gente Tudo conta uma história E assim, é real Tudo bem que eu fico falando um monte de besteira o tempo todo Basicamente, gente Porque isso é uma gameplay É um let's play É um play through Eu tenho que falar Senão o negócio fica estranho Mas eu também falo o tempo inteiro É É É uma das coisas que Nossa, eu já perdi a linha de reação Cala a boca, gente Mas Uma das coisas que eu acho que é importante Em um jogo É que o cenário Não apenas As histórias Não apenas O que tá escrito Não apenas O que tá narrado O que tá falado Pelos personagens do jogo Pela linha de história Principal e secundária E etc Eu acho que o cenário Tem que ser condizente Com a história O cenário Tem que contar as coisas Tipo Essa cidade dos mortos Em construção Isso é uma expansão contínua Porque todos os mortos Vem pra cá Aí se eu não me engano Nas lendas gregas É só os campos Só o Tipo Os mais valorosos Heróis E Tipo Algo assim Que são as pessoas Que vão Pro Pros campos Elisius Não é tipo Todo mundo Que vai Claro Eu posso estar Enganado nessa parte Eu teria que pesquisar Porque eu não lembro Perfeitamente Mas assim O campos Elisius É um bagulho Assim Meio que Você tem que estar Mais próximo Das divindades É meio que Na relação De QI Ali Se ninguém te indicou Real Pros campos Elisius Enquanto você Tava em vida E Não tem sacerdote Pra te indicar Pra essas paradas Não Porque geralmente Não é sacerdote Que vai pros campos Elisius Não Você não chegaria Nos campos Elisius Era alguma coisa Assim E toda E após Morte É Tipo assim É muito mais Um conceito Aplicável de vida Após a morte Do que é Nas religiões Modernas Até na consciência Comum Moderna Que quer queira Quer não Em boa parte Do mundo É moldada Pelo Catolicismo Em outra boa parte Do mundo É moldada Pelo Budismo Que Ou Por religiões De origem Budista Ou Shintoísta As religiões Asiáticas Me fugiu a palavra Eu tô tentando Lembrar a palavra Eu fui falando O nome de religião Asiática Mas não era isso Que eu ia querer dizer Exatamente Mas as noções De pós-vida Asiáticas Que Até Acabam sendo Um pouco Mais parecidas Tem toda aquela Parada De culto aos mortos Lá Aquelas Galerias E tal As coisas Meio que Continuam Mesmo De fato Após a morte Aqui De fato Elas continuam A vida Após a morte Nesse bagulho Aqui É realmente Uma vida Após a morte A galera Tá construindo Casa Vai ter que Trabalhar Vai ter que Fazer os Bagulhos Deles Só que Eles estão Em um Outro Mundo Não é A ideia De Pagar Pelos Pecados É o mundo Das almas Que é gerido Às vezes Por demônios E por criaturas E alguns Obviamente Vão sofrer Punições E etc Você vai Para uma Tirania Maior Você sai De uma Vida De bosta Para ir Para uma Pós-vida De bosta É basicamente Isso Você tem Sorte Se for Deletado Meu amigo É basicamente Isso Mas Enfim O que Eu estava Falando Antes De Me Desviar Grandemente Do Assunto Começando A Faladinha Das Deligiões Antigas Eu acho Que o Cenário Tem Que Contar Bem A História Quero Que Que Não Cenário Mas Tem Que 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 Também E Tal Tem As Paradas Gráficas Que É Legal De A Gente Ver Tem Aqui As Coisas Em Construção Os Trogloditas Tem O Nome Dos Personagens Que Tem A Ver Com Isso Sabe Eles São Peões E Tal Construindo Pá E Aí Você Vê Tem Um cenário Inteiro Em Construção Tem Todo Um Contexto Tudo Bem Eu Não Entendo Por Que Tem Formiga No Inferno Nem Na Vida Após A Morte Não Exatamente Inferno É O Submundo Vou Passar A Usar Submundo Nem O Submundo Você Vai Se Livrar Das Formigas Nem Na Sua Outra Vida Nem Na Sua Pós Vida Você Vai Se Livrar Das Formigas Então Assim Talvez As Formigas Que Possam Fazer Do Submundo Um Lugar Um Pouco Infernal Então Acho Que eu consegui Fazer Uma Relação Melhor E Enfim As Coisas Estão Contando Aquele Portal Lá Estava Arrebentado Isso Quer Dizer Que Tem Alguma Outra Treta Rolando Todo Esse Lugar Aqui Toda Questão Da Vida Após A Morte Toda Questão Do Submundo Gente Como Eu Os Trogloditas Arrebentaram As Coisas Pararam De Construir A Ponte Vai Ter Toda Uma Correlação A Ser Feita O Cenário Tá Contando Essa História Tipo Assim Contar Histórias Dentro De Um RPG É Uma Das Principais Partes Do Bagulho Na Minha Opinião Um RPG Que Não Consegue Contar Uma Boa História Ele Não Consegue Ser Um Bom RPG Quer Queira Quer Não Por mais Que Assim No Geral Seja Meio Que Pancadaria Você Tentando Maximizar A Eficiência Da Sua Classe Pensando Depois Em Como Você Vai Fazer As Questões Futuras Tem A Questão Da Gameplay Múltipla Que Você Pode Jogar Com Outras Pessoas Tem A Questão Dos Campos De Desafio Que Aí Sim É O Tartaro Que Eu Tô Falando Que É Basicamente Uma Arena De Batalha Contínua Que Vai Aumentando De Dificuldades Nossa Define Bem O Tartaro Dessa Vez Então Sim Tem Todas Essas Questões Que Estão Envolvidas E Acabam Muitas Vezes Se Tornando Foco De RPGs E MMORPGs Até Porque A Maioria Deles Não Conta Tão Bem A História Eu Acho Que Esse Aqui Conta Bem A História Porque É Uma História Batida E Tal Uma História Clichê Mitologia Etc 90% Do Planeta Conta Histórias Baseadas Na Mitologia Principalmente A Mitologia Greco Romana É Legal O Fato Que Esse Aqui Passa Por Outras Mitologias Mostra Pelo Menos Através Dos Contadores De Histórias Dos NPCs Mostra As Histórias Dos Outros Lugares A Mitologia Da Mesopotâmia A Mitologia Do Oriente Próximo A Mitologia Do Oriente De Fato Mesmo Não sei se Chamam de Oriente Extremo Ou Oriente Distante Enfim Essas Histórias São Contadas E Muito Bem Contadas Em Um Jogo Como Esse Aqui Na Minha Humilde Opinião Gente Mas Ainda Assim Ele Não É Por Exemplo Um Jogo Que É Marcante Pela Capacidade Dele Contar Histórias Sabe Tipo Não é Isso Que você vai Escutar As pessoas Comentarem Sobre Esse Jogo Provavelmente Assim A história Legal E tal Você vai Ver Mas Vão Falar Que o Contexto É Bom Mas A história Fica Aí Vão Ter Jogos Que Alguns Eu pretendo Mostrar Principalmente Alguns Jogos Clássicos Tipo O Dragon Age Perfeita Dragon Age Cara Que Eu Tô Mostrando Já No Canal É Um Jogo Que Se Supera Na Forma De Contar História Inclusive Uma História Que Pode Ser Contada De Mais De Uma Forma Ainda Assim O Dragon Age Ele Tem Um Foco Gigantesco Em Batalhas Táticas Que Oscilam Entre Tempo Real E Não Chega A Ser Turno Mas É Turno Porque É Batalha Em Tempo Real Pausável Mas É Quase Um Turno Porque É Um RPG Que Conta História De Uma Forma Linda Faz Você Explorar O Cenário Faz Você Ir Atrás Das Coisas Para Buscar O RPG Ou Roleplay Você Se Colocar No Lugar Do Personagem Você Tem Que Se Sentir O Personagem Para Ser Condizente Com As Escolhas Para Fazer Amizade Com Os Personagens Etc Então Tudo Isso Eu Acho Que Faz Parte Essencial De Um RPG E A Maioria Acabam Alcançando Balanços Igual Esse Próprio RPG Que É Um Médio Entre As Duas Coisas Ele Não Está Exageradamente De Um Lado E Nem Exageradamente Do Outro Então Ele Consegue Uma Balança Legal Das Coisas Diablo Consegue Uma Balança Legal Das Coisas Apesar De Diablo Na Minha Opinião Não Estou Falando Do 3 E Nem Do 4 Estou Falando Do 2 E Do 1 Do 1 Brevemente Mas Do 2 Principalmente Diablo Acho Um Equilíbrio Muito Melhor Entre Essas Coisas Todas Por Exemplo Do Que Esse Aqui Então Assim Cada Um Com As Características Mas Você Vai Definir Um Jogo De RPG Quando Você Tiver Não Só A Evolução De Personagem Todo Sistema De Batalha Você Vai Definir Um Jogo RPG Quando Tiver Todas Essas Características Somadas E A Questão Da Simulação A Questão Do Roleplay Muitas Vezes Fica A Cargo Do Próprio Jogador De Você Querer Tentar Fazer As Coisas Da Forma Que Você Faria Da Forma Que Que Você Se Vê Então Isso É A Parte Legal Desses Jogos E Eles Têm Que Ter Todos Esses Elementos Eu Só Tava Falando Do Cenário Gente Como Esse Cenário É Muito Bem Trabalhado É Tudo Por Causa Dessa Gente Como Forma Muito Boa Cara Eu Acho Que Qualquer Um Que Joga Esse Jogo Acaba Percebendo Isso De Uma Forma Muito Legal Falei Muito Deixa eu dar Sequência Nas Coisas Que É Grande Para Explorar E Eu Tenho Que Vender As Coisas Porque Apareceu Um Item Azul Gente Eu Cetro De Errebas Dano Elementar Absorção Gente Isso Daqui Para Espírito E Sonho Cara Vai Ser Lindo E Aí Outro Item Azul Que Eu Tinha Encontrado Um Deles É Essa Espada Eu Já Tinha Mostrado A Espada Da Conta E Outra É Esse Escudo Que É Bom É Bom Mas Não É Lá Essas Coisas Mas Tem Um Combo Interessante Eu Não Conheço Esse Combo Também Eu Acho Que Esse Mortal Das Sombras É Um Artefato É Um Bagulinho Desse Mano Eu Acho Eu Realmente Não Sei Eu Estou Muito Curioso Pode Ser Um Acessório Também Porque Tem Uma Receita Que Estava Pedindo A Mortal Das Sombras Deixa Eu Até Conferir Se O Nome Era Diferente Eu Vou Ter Rod Que Em Rod Eu Sei Que Tem Alguém Que Pede Alguma Receita Que Pede Um Item Chamado Mortal Das Sombras Eu Não Tenho Ideia De Que Item É E Aí Eu Vejo Direitinho Se Com Esse Nossa Demora Se Com Esse Item É O Mesmo Tal Se É O Mesmo Nome É Uma Dessas Duas Mortal Da Noite Eterna Não É Das Sombras Eu Estava Enganado Perdão Mortal Das Sombras Deve Seqüência Vou Avançar Guardar As Coisas E Aí Eu Volto Hora Que Eu Tiver Feito Alguma Coisa Porque Gente O Hades É Grande Viu Então Paciência Paciência É nada Vocês Não Vou Ter Que Ver Eu Vou Ter Que Jogar Maravilhas Da Edição E Lembrando Sempre Vocês Estão Preferindo Essa Forma Que Eu Estou Cortando As Coisas Eu Estou Basicamente Resumindo Um Pouco Pros Vídeos Não Ficarem Tão Longos E Tal Ou Vocês Preferem A Forma Antiga Que Eu Mostrava Tudo Mostrava Grind Mostrava Andando E Soporto As Lojas Porque As Lojas Eu Sei Que São Chato É Só Me Avisar Que Aí Eu Mudo O Formato Que Eu Mudo 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 Agora Que Eu Lembrei Que Lugar É Que Eu Cheguei Que Bonito Uns Dezem Brilhante Piscando No Chão Infelizmente Não É Agora Que A A A Fazer Nada Aqui Ao Nível Inferior Da Cidade Dos Ai Aparece Esses Demônios Aqui Eles São Fortes Não Lembro Exatamente O Mas Eles São Fortes Mas Esse Local Aqui É Um Dos Locais Do Jogo Que A Gente Tem Que Voltar Futuramente Então Assim O Nível Inferior Aqui Vai Ter Coisas A Fazer A Hora Que Eu Vi Os Símbolos Brilhando Eu Acabei Me Lembrando A Gente Tem Que Chegar No Nível Superior Na Verdade Para Ativar Os Trossos Agora As Próximas Partas Etc Mas No Nível Inferior Você Vai Ter Que Voltar Aqui Depois Isso Obviamente Não É Motivo Algum Para Que Você Não Mate Os Bichos Aqui Agora Mesmo E Já Aproveite A Viagem Você Já Tá Aqui Aproveita Já Mata Os Bichos Já Faz Serviço Aí A hora Que Você Tiver Que Voltar Que Provavelmente Já Vai Ter Aberto Fechado O Jogo Novamente Aí Você Vai Jogo Aqui Amigo Você Quer Todo Minimo De Experiência Que Você Puder Espremer Dele E Novamente Mano Eu Ainda Tenho Incomodado Com Essas Jaulas Até Porque Eu Sei Que Algumas Dá Para Abrir Só Que Eu Imagino Que As Que Dá Para Abrir Vai Dar Para Ver Alguma Coisa Atrás Delas Ou Coisa Aqui Na Cidade Debaixo Eu Acho Que Essa Parte É Meio Grande Também Eu Realmente Não Lembro E Como Eu Peguei Cajados Velho Quanto Maldito Cajado Deixa Eu Dar Um Organizado Nisso Aqui Já Que Eu Peguei 550 Mil Cajados Velho Foi Um Atrás Do Outro E Aí Pelo Menos O Inventado Não Fica Tão Bagunçado Aí Depois Eu Reorganizo Esse Aqui Que Esse Aqui Tá Errado Também Não Pode Ficar Assim Mais Outro Cajado Vai Pra Aqui Pronto Olha A Organização Que Pesada Bonita De Se Ver Né Mas Toda Fora Aquela Mais Uma Das Magias Do Da Edição Que A Gente Corta As Partes Que Vocês Tavam Vendo Pra Ninguém Perceber Que Tem Um Bom Tempo Que Eu Comecei A Falar Disso E Não Terminei Porque Eu Fico Desviando De Assunto E Falando De 500 Mil Coisas Ao Mesmo Tempo E Assim Gente Isso É Real Normal É Assim Que Eu Sou É Uma Das Vezes Uma Das Coisas Uma Das Coisas Que Um Dia Muito Tempo Atrás Me Falaram Talvez Se Tivesse Começado Naquela Época Amigo As Coisas Seriam Um Pouco Diferentes Hoje O Canal Estaria Maior Porque Eu Sempre Ficava Comentando Os Jogos Tipo Assim Eu Tava Na sala No Quarto Onde For No Escritório Jogando Com Outras Pessoas Perto Eu Não Precisava Estar Jogando Exatamente O Mesmo Jogo Que A Pessoa Não Precisava Ter Absolutamente Nada A ver O Meu Jogo Com A Pessoa Podia Nem Estar Jogando Ela Podia Só Estar Na Sala Que Eu Tava Jogando Eu Começava A Narrar Eu Começava A Comentar É Verdade Olha Eu Tinha Esquecido Que Coisa Boca Estou Falando Agora Olha Olha Falei Que A Deve Voltar Aqui Depois Aguenta Que Confiante O Rapaz Altar Do Gelo Temos Símbolos Ah Mas É o Mesmo Em Todos Que Triste Nossa Achei Que Ser Diferente Símbolos Altar Do Gelo Altar Do Fogo Altar Da Alma E Altar Do Veneno Por Isso Que Eu Falar Ia Narrando Os Jogos As Vezes Tipo Falando Xingando Como Eu Falava Porque Eu Não Aguento Ficar Sem Falar É Esse Meu Problema E É Isso Também As Coisas Que Me Falaram Um Dia Que Eu Deveria Tal Tentar Fazer O Tal Do Youtube Porque Parece Que Pode Encaixar Tal Para Alguém Que Gosta De Ficar Falando De Forma Descabida Igual Eu Gosto É Só Queria Comentar Coisa Tona E Aqui Bom Vamos Ativar Missões Né Agora Vamos Escutar Um Pouquinha História da Pessoal Leda A Sombra Do Sacerdote Eu Imagino Que Seja Da Sacerdotisa E Em Angelo Trouxe Sua Sombra So Hora Que O Titã Foi Reduzido A Ash Prometheus Usa A Ash Para A First Human Ele Põe A Ash Into A Sacred Urn Que Agora Resta Aqui No Underworld Seguido Por Um Pearsome Guardião Eu Estou Pronto Em A Exª Rai E Podia Preparar O Dust Se Tinha Preparar Isso Daria Power Dos Primeiros Títãs E como eu disse, gente, a história está sendo contada, viu? Só é falando com a galera, obviamente, por questões do vídeo, eu não vou ficar falando com a galera, mas só com os de missão. Perdão! É a moça que o Orfeu que veio cantando pra cá e depois não conseguiu sair, é a alma dela. A sombra dela, não é a alma. Tá, mas está trancado o espelho, filha. Está um espelho, Liz. Tá, 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 tá. Depois eu libero o espelho pra você. Coisa, gente, pessoa fusiva. Ah, tá, então eu estava um pouquinho enganado sobre os Elíseos. A galera vem pra cá, faz a vida deles e espera o julgamento pra poder ir pros Elíseos. E só há aqueles que são dignos. Não só eles são dignos. Ou seja, eles realmente avaliam as pessoas. É o purgatório, basicamente, se a gente for comparar com a mitologia cristã. Sombra do salafrário, adorei. Não é isso. Tá rolando uma guerra, tá vendo? Os juízes não estão lá, o Caron não tá lá. Os trogloditas se revoltaram. A galera tá falando que tem um exército de demônios. É isso que eu tava falando, do contador de histórias. É isso só pelas missões. Porque eu posso muito bem ir falando com isso aqui. Eles vão me dando mais contexto. Vão me falando de onde eu tô, por exemplo. Vão... É que a galera que ela tava falando. Depois eu vou ver isso aqui. E, tipo, vão contando as histórias. E, tipo, dá pra você ter uma noção bem legal. E, tipo, meio que se ambientar mesmo. A questão é a ambientação, velho. Nós tentamos contar o que estava acontecendo no mundo do inferno. Mas o primeiro lugar que os demônios capturaram Foi um necromantium. É o nosso oracle. O nosso único jeito de comunicar com nossos descendentes. Os demônios... Tá, eles estavam tentando avisar pras pessoas Que estavam dando treta aqui embaixo. Agora os lands do vivo vão ter nenhuma avaliação Deu seu impenso. Ah, era isso que eu tava libertando, então. Aquela galera que tava nas jaulas. Então, os trogloditas estão trabalhando Com esse exército de demônios. Você tinha uma missão pra mim. Ahn... Tá vendo? Tá inclusive no mapa. Eu não tô errado. Eu não sei o que que rolou. Deve ter... Deve ter faltado algum pré-requisito. Mas, então, aquela galera são os novos mortos Que foram aprisionados pelos demônios desse exército aí Que estão atacando a galera. Ó, planícies do juízo. Tem um cara aqui. Beleza, beleza. Eu talvez vá à torre, filho. Eu talvez vá à torre. Tem mais alguém aqui, mas tá vendo? Não me deram aquela missão. Não sei por quê. Mas, ó. O contexto. A galera com medo dos demônios. Dos demônios. Então, assim, bastante coisa. Era disso que eu tava falando, basicamente. Gente, eu vou aproveitar a fonte Que eu cheguei nesse lugar Que eu ativei um monte de missão Que eu vou ter que fazer esse monte de missão Deixa eu ver quantas missões eu ativei Quatro missões Cinco missões secundárias E uma primária Seis missões no total Então, vamos ter bastante trabalho pela frente Mas chegamos ao centro Ao primeiro ponto importante aí do... Do Hades Eu nem sei que metade que eu tô do Hades Deixa eu ver aqui É, faltam três pontos Eu acabei de passar da metade do Hades Quatro pra cá Eu tô começando agora a segunda metade do Hades Que a gente vai desenrolar a história Do porquê que tava tendo aquele caos Antes aqui A galera começou a explicar O porquê tá tendo aquele caos O que que tá rolando Quem que é a guerra Quem que abandonou Mas eles não falaram Por exemplo, o que que tá rolando com o Hades Falaram agora dos juízes Então, já vi o que aconteceu com o Caron Com o Caron Caron, Caron Sei lá como é que fala o nome daquele cara Com o Marqueiro Agora eu vou ver o que vai acontecer com os juízes E aí a gente vai desenrolando a história O que que é isso que eu tô falando De contar a história Mas todos os de forma, gente Eu vou ficar por aqui Lembra, inscreve no canal Deixa o joinha Compartilha o vídeo Com quem gosta desse tipo de conteúdo Isso ajuda muito A gente a continuar fazendo esse tipo de coisa Até a próxima É isso, gente E aí a gente vai ver o que vai acontecer com os juízes